Eu vi que o senhor comentou a notícia de que a Ford decidiu fechar três fábricas no Brasil e encerrar toda a produção local. Como esse programa é feito no calor do momento, acabei de ver que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, comentou essa notícia no Twitter, dizendo o seguinte, o fechamento da Ford é uma demonstração da falta de credibilidade do governo brasileiro, de regras claras, de segurança jurídica e de um sistema tributário racional. O sistema que temos se tornou um manicômio nos últimos anos, que tem impacto direto na produtividade das empresas. Espero que essa decisão da Ford alerte o governo e o parlamento para que possamos avançar na modernização do Estado e na garantia da segurança jurídica para o capital privado no Brasil. Qual foi o ponto do seu comentário, deputado? O ponto do meu comentário é de que hoje a gente tem um governo que joga para piorar a crise econômica e que a gente já vai entrar nesse ano de 2021. Em 2021 a gente vai pagar a conta dos gastos que foram feitos tanto com saúde em 2020 como com emendas parlamentares. Lembrando que o governo Bolsonaro, apesar desse discurso dele de que tem crise, tem rombo, tem déficit, eu não posso fazer nada. O governo Bolsonaro foi o governo que mais pagou a emenda parlamentar, mais deu dinheiro para os deputados inaugurarem obras nos seus redutos eleitorais da história da nova república. Desde 1988 o presidente que mais deu dinheiro para deputado inaugurar obra nos seus redutos eleitorais foi o Bolsonaro, mais do que o Temer. E olha que o Temer, não eleito, com uma popularidade muito baixa, com um custo muito caro dos deputados o apoiarem, teve duas denúncias nas costas, aprovação de fim do imposto sindical, de reforma trabalhista, de PEC do teto, novo regime fiscal, de aprovação de novo ensino médio, ainda assim conseguiu pagar menos emendas do que o Bolsonaro e entregou mais reformas. Ou seja, o Bolsonaro, ele de fato, quando ele fala que acabou com o Tomalá da cá, ele está falando a verdade, ele acabou com o Tomalá da cá e inaugurou o Tomalá, Tomalá. Ele vai lá, ele dá a emenda da cargo e em troca o país não ganha nada, não ganha reforma, não ganha aprovação de projeto nenhum, só ganha manutenção dele no poder e vista grossa para todos os crimes que ele e que os filhos já cometeram. E isso, óbvio, quando você tem. Aliás, essa é até uma passagem interessante da ética protestante do espírito do capitalismo, do Weber. Ele diz que um dos elementos, ele usa uma anedota para simplificar um dos elementos do capitalismo, que é a confiança, né? Se você empresta dinheiro para um vizinho, você escuta todo dia o vizinho batendo o martelo, você prolonga um pouco o prazo do seu empréstimo, você espera um pouco para cobrar, você entende mais, você dá um desconto, né? Se ele não está conseguindo pagar. Agora, se você emprestou dinheiro para o seu vizinho, você encontra ele no bar, você vai querer cobrar na hora e vai ficar bravo. E é isso que o mundo está vendo o Brasil fazer. Enquanto vários países estão batendo o martelo, o presidente da República do Brasil está, metaforicamente, no bar, né? Está basicamente mostrando que só quer aumentar gasto público sem ter compromisso nenhum com reforma. O ministro Paulo Guedes disse que ia mandar reforma tributária na semana que vem. Ele disse isso em outubro de 2019. Essa semana que vem já está durando mais de dois anos e, por enquanto, ele mandou um terço de reforma e a promessa dos outros dois terços é mandar aumento de imposto e volta da CPMF. E isso aí não é coisa de governo, primeiro, liberal e, segundo, que esteja comprometido com retomada econômica. Deputado, você falou da necessidade de retomada econômica. Como é que o senhor vislumbra aí no ano que vem, depois dessa eleição tão disputada na Câmara, o ambiente para reformas, né? Porque imagino que essa eleição vai deixar aí um rastro de, enfim, rachas internas nos partidos, a própria base do governo está insatisfeita com a condução desse processo. Você acha que vai ter ambiente político para debater as reformas necessárias para evitar que outras grandes empresas deixem o país, como aconteceu hoje? Eu acho que nem nesse ano, nem no ano que vem, a gente vai ter ambiente no Congresso Nacional para reforma, ainda mais com, vamos supor que o governo consiga ser vitorioso aí com a candidatura do Arthur Lira, Arthur Lira seja presidente da Câmara dos Deputados. O que ele mais se orgulha, né? Ele se orgulha de ser um deputado cumpridor de palavra, né? Vejam os discursos dele na tribuna. Agora, ele está fazendo vários compromissos com os deputados, várias promessas, várias negociatas de que, ó, você me apoia? Eu consigo um cargo para você no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, né? Que é o FNDE, um dos cargos mais cobiçados ali no Palácio do Planalto. E você vai poder levar 200 ônibus lá todo mês para o seu reduto eleitoral. Eu consigo um cargo para você na Codevasf, né? Ou ainda no DENOX, né? Que é um departamento que você faz inauguração de obras contra a seca, que leva água para os municípios, o que dá muito voto no Norte e no Nordeste. Todos esses cargos, ah, você vai ter 40 milhões, 200 milhões de emenda parlamentar para inaugurar obras dentro do seu estado, do seu município. Tudo isso, todas essas promessas do Arthur Lira vão precisar ser pagas quando, se ele vencer a presidência da Câmara dos Deputados. E vão ser pagas com o nosso dinheiro, com os caixas do governo. O governo não vai ter capital político nenhum para exigir aprovação de reforma. Pelo contrário, o governo está achando que vai apoiar o Arthur Lira e depois o Arthur Lira vai ficar devendo o governo. É o contrário. O governo está apoiando o Arthur Lira e depois o próprio governo que vai ficar em débito para pagar todas as promessas que ele está fazendo para os deputados, que ele está pedindo o voto agora, né? Para fazer essa compra de deputados que está sendo feita na candidatura do Arthur Lira. Então, quando num ambiente, num país normal, né? Quando o candidato do governo ganha a presidência da Câmara dos Deputados, você tem um ambiente melhor para reformas. Mas, no governo Bolsonaro, com o presidente da Câmara dos Deputados alinhado ao governo, com a possibilidade de aprovar reformas, e sabe-se lá quais, porque reforma administrativa mandada pelo governo é um lixo, né? Primeiro, tecnicamente, extremamente mal escrita. E segundo, que não muda em absolutamente nada, porque não mexe com os servidores de hoje. E o governo está proibido de chamar novos concursos pelo teto. Ou seja, não adianta uma reforma administrativa que só mexe com os cargos de hoje se você não vai ter novos concursos públicos para que essa reforma tenha efeito. E o segundo ponto, o governo também que fia a sua própria existência numa candidatura que é baseada em distribuição de cargos de emenda e não baseada em programa. Mais uma vez, o que vai ser cobrado do governo vai ser cargo, vai ser emenda, e não vai ser reforma, não vai ser programa. E a própria reforma tributária que o governo sequer enviou. Então, eu não vejo esse cenário de reformas ou cenário de retomada econômica como o governo vem sendo a presidência. Se o governo perder a presidência da Câmara dos Deputados com o Baleia Rossi, a oposição ganha força no plenário, o que também significa reformas não sendo levadas em frente. Talvez a reforma tributária, porque o próprio deputado Baleia Rossi é a autora de uma das principais propostas na Câmara de reforma tributária. Mas outras reformas, eu acho muito difícil que avance. E mesmo se a gente aprova a reforma tributária na Câmara, no Senado tudo indica que o nome vai ser do Rodrigo Pacheco. Se a gente aprova a reforma do Baleia Rossi e ela chega lá no Senado com o governo discordando da reforma, sequer ela é pautada e avança e gera efeitos. Então pode até gerar algum efeito de alegria aí na Bolsa durante uma ou duas semanas, uma aprovação na Câmara. Mas no Senado, com a discordância do governo e com o candidato da presidência do Senado sendo o consenso entre oposição e governo sentando em cima da reforma, ficamos sem reforma nenhuma. Ou seja, a gente está literalmente num mato sem cachorro, a gente não tem saída para a recuperação econômica ou de confiança de investidores externos ou internos tão cedo. Talvez em 2022, se a gente tiver a oportunidade de sair dessa polarização PT e Bolsonaro e conseguir ter uma candidatura alternativa que paute essas reformas logo na campanha para depois ter isso como programa de governo. Agora, por enquanto, eu não vejo perspectiva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.